Olá, meus amigos, sou Carlos Henrique, naturólogo. Hoje nós estamos inaugurando o quadro Verdade ou Mito. Toda semana nós vamos ter esse quadro sobre um tema de alimentação ou em saúde. Bom, vamos aqui fazer algumas perguntas que geralmente dizem para nós e nós vamos descobrir se é verdade ou se é um mito. Primeira pergunta, banana prende os intestinos? Já me perguntaram muitas vezes hoje, eu mando o povo fazer uma vitamina natural com banana, mamão, ameixa, aveia. E as pessoas dizem, Carlos, mas a banana prende os intestinos. A banana é um alimento natural que possui substâncias colóides em forma de gelatina. Então a banana estimula os movimentos peristálticos dos intestinos e facilita na evacuação. O que acontece é que a gente come muitas coisas refinadas, doces, frituras e etc. E pelo excesso dessas coisas, você coloca a banana por cima disso ou junto com o alimento prejudicial, pode vir a prender os intestinos. Não por culpa da banana, mas sim por culpa dos outros alimentos. Então se alguém te disser que banana prende o intestino, por favor, minha gente. Uma fruta jamais vai prejudicar a sua evacuação e te dar o quadro de prisão de ventre. Então tira esse mito, coma banana com granola, com maçã, salada de frutas, bolo integral de banana que não vai prender os seus intestinos. Desde que você mude todos os seus hábitos de saúde. Ok? Então é mito. Segundo, não devemos misturar muitas ervas em um mesmo chá ou em uma mesma composição fitoterápica. Isso é uma verdade pessoal. No estudo da fitoterapia, que é o estudo das plantas aplicadas ao uso medicamentoso naturais, nós chamamos medicamentos fitoterápicos. Nós não podemos estar misturando muitos tipos de plantas, óleos e etc. em uma mesma composição. Por quê? Porque isso vai prejudicar a assimilação e a absorção dos nutrientes da planta. É a mesma coisa na alimentação. Eu não posso misturar um monte de coisa. A mesma coisa é planta. Então tem gente que compra 7 ervas, 14 ervas. Tem gente que compra óleos essenciais, 4, 5 tipos de óleos essenciais em uma mesma composição. E você não vai ter todos os nutrientes que você queria daquelas plantas. Outra coisa que você tem que ter muito cuidado é porque em cada planta existe uma composição química. Certo? No estudo da fitoterapia, nós também estudamos química. Que em toda planta existe uma composição química. Então, ah Carlos, e quantas misturas devem ser de plantas? No máximo, 3 misturas. Porém, 3 misturas de uma planta de uma mesma espécie que tenha substâncias quimicamente semelhantes. O que é que eu estou querendo dizer? Por exemplo, o hortelã é uma substância que tem substâncias expectorantes. E o eucalipto também. E o guaco também. Então, a mistura dessas 3 plantas seria uma boa. Por quê? Porque são 3 plantas que possuem a mesma substância química. Entendeu agora? Então, eu não posso misturar qualquer planta. É por isso que antes de você tomar algo, mesmo que seja natural, tem que procurar um especialista. Um fitoterapeuta, um médico, um nutricionista, um naturólogo, um naturopata. Que são as pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. Com fitoterapia. Que é a nutrição, a medicina, a naturologia e a fitoterapia. E também existem outros profissionais que pode ser que eu não esteja lembrando agora. Ok? Então, não compre aquele chá que vem 7, 10, 30 ervas em uma só composição. Então, prefira usar um chá durante 7 dias, depois você usa outro. E para tudo tem que ter orientação. Ok? Porque tem que saber se o chá é por decoquição, se é por infusão, se é um chá por... Eu esqueci até o outro nome agora. É decoquição, infusão e maceração. Tem que ver a quantidade. Tem que saber se é um chá abortivo, se as grávidas podem tomar. Tem que ver a quantidade de dias para não ficar dependente do chá e prejudicar a sua saúde. É uma série de coisas. É por isso que eu sempre recomendo que procure um naturólogo ou algum profissional. Terceira, jaca à noite faz mal. Isso eu ouço desde pequenininha, gente. Então, não foi que tiraram isso que jaca à noite faz mal. A jaca é considerada, empiricamente e por experiências, um fruto monofágico. Monofágico quer dizer que não se mistura com outros alimentos ou não se mistura com outras frutas. Então, o que acontece? A jaca deve ser comida sozinha. Então, se eu quero comer jaca no jantar, não tem problema. Desde que eu como a jaca antes das 19 horas e eu não como ela com nenhum outro alimento. A jaca à noite não faz mal. O que acontece é que o povo come todo tipo de besteira. Come entre as refeições. No almoço, coloca arroz branco, feijão com muitos temperos, com carnes. Aí coloca lá carnes, purê, saladas, um monte de variações. E essa mistura causa um monte de fermentação. Ou seja, a digestão não vai ser feita em duas horas. Ela vai demorar ali a tarde toda e até a noite, até virar o dia muitas vezes. Quem come carne, às vezes a carne demora até três dias para ser digerida. E não é eliminada totalmente. Fica pedaços de carnes, resíduos grudados nos intestinos. Quem come carne. Então assim, eu como um alimento prejudicial ao meio dia. E aí eu lancho lá para as quatro, três da tarde. E eu vou comer jaca à noite. Então a mistura da jaca com esses alimentos prejudiciais. Causou a fermentação, dores de barriga e etc. Ou a pessoa come jaca e depois vai tomar um café. Ou toma um café antes. Então assim, a culpa não é da jaca. A culpa é dos alimentos prejudiciais que você colocou antes da jaca. Então é fake. Jaca à noite não faz mal. Se fruta ácida deixa o meu corpo ácido. Porra, senhor. O pessoal é pela lógica. Se a laranja, a abacaxi e o limão são frutas ácidas, então o meu corpo que é alcalino, o meu sangue que é alcalino vai se tornar ácido. Isso é mentira, meu filho. Ah, Carlos, mas eu conheço uma pessoa que comeu abacaxi e ficou a boca toda pocando. Eu conheço outro que foi chupar limão à noite e ficou cheio de áfitas. Por que isso aconteceu? Bom pessoal, o ácido que tem no limão, no abacaxi, na laranja, nas frutas semiácidas, é um ácido natural que vai na verdade equilibrar os níveis de alcalinidade e acidez do seu corpo. Porque o seu corpo não é todo alcalino. Ele tem elementos ácidos e elementos alcalinos. O que nós temos que ter é nem ter muita alcalinidade, nem ter muita acidez. E o limão, a laranja, abacaxi e as frutas semiácidas vão ajudar a manter em equilíbrio esses níveis de acidez. Então não vai ser um ácido ruim. E quais são os ácidos ruins? Os ácidos que tem no refrigerante. Ali é uma droga, é uma bomba que você está se matando se você toma refrigerante. Mas o ácido do limão jamais vai prejudicar a saúde. Então assim, o meu pH da boca, ele é neutro. Então ele é o pH 7. Então ali na saliva, a saliva é um pH neutro. Nem alcalino e nem ácido. Então quando eu estou com o meu corpo com uma acidez muito grande, não por causa do limão e nem por causa da laranja e nem por causa do abacaxi, mas porque eu estou comendo pão branco, coxinha, pastel, carnes, leite, ovos, etc. Então eu estou tornando o meu corpo ácido. E essa acidez vai alterar o pH da minha boca. Ele vai ficar um pH abaixo de 7. Ou seja, vai ficar um pH ácido. E esse pH ácido, ao entrar em contato com a fruta ácida, ele vai causar ou áftas ou tártaros. Se ele for muito alcalino é tártaros. Se ele for muito ácido é áftas. Se tiver algum odontólogo ou dentista, que é a mesma coisa, né? Me assistindo, me corrigem, pode ser que eu tenha trocado aqui as bolas. Mas é mais ou menos isso. Então assim, quando o meu corpo está ácido, eu vou comer ali o abacaxi. Vou ficar com a boca cheia de ácida, porque o corpo já está todo toxicado. Então a culpa não foi do limão e do abacaxi. A culpa foi minha, que como um monte de coisa errada. Ok? Então, essa questão que fruta ácida deixa o corpo ácido é fake. Mito. Pronto, pessoal. Essas foram as cinco dúvidas. E se você quiser saber e tirar mais dúvidas, por favor, deixe o seu comentário aqui. Tire a sua dúvida. Carlos, eu fiquei sabendo que isso aqui não pode comer. Que tal pessoa que tem essa doença não pode comer tal alimento. É verdade ou é mentira? Deixe aqui, por favor, o seu comentário no YouTube ou no Instagram. E no próximo bloco, se o seu comentário for relevante, nós iremos trazer ele junto com os cinco próximos tópicos. E eu pergunto a você. Você sabia sobre essas coisas que eu falei aqui? Você descobriu alguma coisa nova? Você não concorda comigo? Deixe aqui o comentário. Você concorda comigo? Deixe aqui o comentário. Para a gente estar crescendo junto. Bom, pessoal, é isso. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e saúde e qualidade de vida. Até a próxima.